Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, começando um vídeo aqui no canal O primeiro vídeo do canal com o meu iPhone novo, gente Ó, esse... Deixa eu tentar Vou tampar esse olho, gente, porque eu sou meia zanoê, tá? Aí, gente, olha só, dá pra ver todas as imperfeições do rosto Todas as minhas sardinhas, enfim Gente, começar um videozinho aqui pra vocês Hoje é quinta-feira, tá? E eu vou gravando aí minha quinta-feira pra vocês Espero muito, muito que vocês gostem Gente, vocês viram? Isso é uma moto? Mas, enfim, espero muito, muito que vocês gostem Deixa muito like aí Compartilha com os amigos, se inscreva se não for inscrito E é isso, um super beijão Então, meus amores, olha só Eu pedi pra moça trazer aqui pra mim Ela trouxe o meu lanchinho da manhã, né, gente? Enroladinho de salsicha e cafezinho, gente Inclusive, ó, já tô comendo, gente, porque tá bem quentinho Tá uma delícia Sério, gente, isso daqui quentinho é tão bom E esse, enroladinho de salsicha e cafezinho Então, pessoal, acabou de chegar aqui na loja Essas caixas da O Boticário Que eu sempre falo pra vocês que chega aqui toda semana, né, gente? Aí, eu coloquei assim que era pra mim poder tirar Pra mim tirar as fotos, né, e mandar pra ser vendedora Cada uma vir buscar o seu E é isso, gente Como eu já expliquei pra vocês Não se preocupe que esse número aqui Não é de nenhum documento, tá, gente? É só o número do pedido Mas, enfim Mas, enfim, gente É isso, tá? Porque Aqui na loja faz muito barulho, gente Porque aqui é avenida, sabe? Mas pra que vocês me entendam E gostem do meu vídeo mesmo assim, tá? Meus amores Agora já é meio dia e quarenta Meio dia e quarenta, gente E eu não gravei mais aqui pra vocês de meio sério Não, né? Gente, eu não fiz quase nada Só fiquei assistindo sério e tudo mais, sabe? Aqui pelo celular mesmo E atendi a quem chegava Mas, enfim, gente Quando é uma hora eu vou embora E volto três Porque o meu horário mudou Enfim, gente O meu horário mudou Vou almoçar uma e volto três Depois eu gravo mais pra vocês, tá, beleza? Então, pessoal Agora já são duas e meia da tarde Como eu falei pra vocês, né Eu saio do serviço uma hora, gente E eu saí, né, do serviço uma hora Inclusive, olha só Minha bolsa tá pendurada, gente Mas, enfim Tô com um baby dollzinho aqui, né De dormir, né Porque em casa, gente Tá fazendo muito calor Mas, enfim Duas e meia agora Eu já vou me arrumar Pra poder voltar pro serviço Que eu tenho que ter lá Três horas lá, né, gente Mas Eu quero ver Se eu consigo resolver um problema no banco Por quê, gente? Eu quero ver se eu consigo resolver Porque eu fiz Meu Deus Eu fiz 18 anos, né, gente O ano passado Então, esse ano Eu vou fazer 19 anos Só que quando a minha mãe Abriu minha conta no banco Eu era de menor Então, todas as papeladas Tudo, tudo, tudo Ainda tá no nome dela, entendeu? Ela não passou nada pro meu nome Então, tá tudo no nome dela Telefone dela, entendeu? E como deu problema com o meu cartão Gente, eu não tô conseguindo passar ele Aí eu quero Eu vou entrar lá, né Perguntar pro moço Se eu posso resolver Ou se minha mãe tem que ir lá Vou passar os treinos pra mamãe Entendeu? Por isso que eu tô aqui mais cedo Também porque o banco fecha três horas, né, gente? E eu entro no serviço três horas Mas, enfim, gente Quando eu chegar lá no serviço Eu quero, né Com certeza Eu vou gravar um pouquinho lá pra vocês Mas, enfim, é isso, gente Porque eu falo demais E tô gravando aí De picajum em picadinho Um pouquinho do meu dia Tá, meus amores? Tchau 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 Meus amores Acabei de chegar em casa Olha só A bolsinha aqui de lado Aberta Porque eu peguei o celular, né, gente? Enfim Saí do serviço Eu saí do serviço Era seis e dez Agora eu vou tomar um banho E, ó lá Tá enxergando uma pessoa ali? Dá oi Oi Dá oi direito, Henrique Cadê a educação? Vai Oi Tá vendo? Como melhorar a situação? Enfim, gente Vou tomar o banho agora Vou pôr meu celular pra carregar Porque, sem brincadeir nenhuma, gente Ele tá com dois por cento Não pode Sem brincadeir nenhuma, gente Ele tá com dois por cento Eu vou banhar Deixar ele carregando um pouco E daqui a pouco Eu gravo pra vocês E olha só Deu por cento Sua pessoinha tá só de cueca, gente Só de cuequinha Tá banho com o vovô Ah, trabalhou Gente, ele tá falando Trabalhou com o vovô Com a vovô Isso E com a vovô também? Sim E, gente Ignore o meu ouro Vocês que me acompanham aqui muito tempo Já reparei que eu sou minha vesga, né? Então ignore Gente, gente Tem cocô de lágrima no prato Tem o quê? Cocô de lágrima no prato Senha? De lâmpada Lâmpada? De lâmpada De lâmpada De que pode Colocar no chão Ah, cerâmica Gente, nem eu tava entendendo o que ele tava falando Mas enfim Vou banhar agora E partiu tomar banho? Partiu 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 Então, meus amores Vocês lembram que ontem eu falei pra vocês que ia gravar mais Porém não gravei, gente Por quê? Eu também falei pra vocês que meu celular tava descarregado Aí eu fui pôr ele pra carregar E eu tomei um banho e tal E eu falei assim Não, vou dar um cochilo, gente Porque eu tava com muito sono Velho Eu acabei dormindo a noite inteira Sem gracinha nenhuma Queria até ter assistido o sério Queria Mas aí não consegui Porque eu dormi, gente Praticamente capotei Sério mesmo Então eu vou gravar mais um pouquinho hoje Vou gravar aqui Arrumando essa juba, gente Olha só a situação disso Tudo roupeado Mas enfim Tenho que gravar pra vocês Tenho que liberar vídeo Porque vocês estão falando Estão sentindo muita falta dos meus vídeos Fico muito, muito, muito Muito feliz e muito grata com isso Mas enfim, né, gente Agora Formar essa cabela aqui Já coloquei a roupa de serviço, né Porque, gente Senão me atrasa Mas enfim É isso, tá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então, meus amores Já me arrumei Tipo Rápido, prático e fácil, né Eu já passei o perfume lá dentro do quarto Só vim te mostrar pra vocês Mesmo arrumando meu cabelo, gente Arrumei de uma forma bem básica Que é isso Ai, é creme, gente Desfarça Aí já tô com minha bolsinha aqui Né, gente E agora eu vou trabalhar E eu não sei se eu vou gravar mais, gente Porque eu tenho que começar a gravar outro vídeo Aí eu vou pensar Se eu não for gravar mais Eu finalizo o vídeo pra vocês lá no meu serviço Tá bom? Então é isso, gente Um super beijão E me acompanha aí, né Não sei se eu vou gravar mais Mas enfim Se eu não gravar de todo jeito Eu apareço de novo Pra finalizar, tá? Gente Isso daqui é outro dia Completamente outro dia, gente Deu uma sumida aqui do canal Porém Vou postar esse vídeo mesmo assim Porque foi muito trabalhoso Pra mim gravar Mesmo que não pareça Foi, tá, gente Porque foi o meu primeiro vídeo Gravado com iPhone Enfim Eu ainda tô aprendendo a gravar Tô aprendendo a editar Tô aprendendo várias coisas Mas enfim Espero muito, muito que vocês tenham gostado Deixa muito, muito like aí Comenta o que vocês acham Me dê sugestões de vídeo Por favor, tá? Um super beijão E até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever E de compartilhar com os amigos também Me siga lá no Instagram Que é o Palocatina Oficial E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.